E na manhã de ontem o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, delegado Mânica, lançou uma nota à imprensa aqui de Paranavaí e toda a região sobre o novo golpe que está sendo aplicado na cidade de Paranavaí. Cinco pessoas procuraram a delegacia aqui de Paranavaí para relatar as circunstâncias e que aconteceram. De acordo com a informação das vítimas, os indivíduos estão ligando para as vítimas, estão dizendo que essas vítimas teriam então uma rixa com eles e que eles iriam matar as vítimas. Inclusive, eles estão mandando até foto de uma arma, manuseio de uma arma, onde colocam aí a vítima em total estado de terror. Nós conversamos com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial, o delegado Luiz Carlos Mânica, que traz mais detalhes. Nós achamos estranho porque logo pela manhã nós recebemos várias pessoas que compareceram à delegacia e registrando que estariam sendo vítimas de ameaça, ameaça de morte, e que não tinham vínculo nenhum com a pessoa que estava ameaçando, não tinham problema particular nenhum para que isso acontecesse. As ameaças eram graves e alegavam que estariam sendo jurados de morte, as vítimas, porque teria mexido com uma pessoa que não deveria ter feito isso, uma história meio sem nexo. Então, as vítimas, interagindo com essa pessoa por WhatsApp, informando que desconhecia qualquer fato, e mesmo assim a pessoa fala olha, a informação que eu tenho é que você está jurado de morte, e para que isso não aconteça, você tem que fazer um depósito de 10 mil reais. Se você concordar, eu vou te passar os dados para você fazer esse depósito, que daí evita algo de mal que te aconteça. Lógico que o crime de ameaça causa qualquer espanto em qualquer pessoa, ainda mais sendo de uma forma inesperada, dessa forma. E a pessoa fala, não, mas está tendo algum engano, eu não fiz nada de errado e tal. E mesmo assim, em seguida, pelo WhatsApp, ele recebia um vídeo de uma pessoa que não aparece, quem que é essa pessoa, aparece só uma arma de fogo sendo manuseada, e por trás dessa arma, o som dizendo, olha, é isso aqui que está guardado para você, é isso que vai acontecer para você, essa é a arma que vai tirar a sua vida. Pois é, essas são as palavras do delegado-chefe aqui da 8ª Subdivisão Policial, o delegado Luiz Carlos Mânica. E é isso, a polícia orienta, inclusive você que está acompanhando a gente, que se você foi vítima de um desses estelionatários, se você recebeu essa ligação, que você entre em contato imediatamente com a polícia civil aí do seu município, e que você comunique para que a polícia fique ciente, para que a polícia possa, então, tentar encontrar esses estelionatários que estão tentando praticar esses golpes aqui na nossa região. E que a gente alerta, então, para que caso isso aconteça, filtre melhor a situação, vê se isso tem alguma realidade com o seu dia a dia, que de repente você esteja sendo ameaçado pessoalmente por uma outra pessoa, e caso isso não seja a realidade da pessoa, que procure a polícia, ou filtre bem isso, para que a gente possa, então, evitar você cair num golpe, sendo depositado R$ 10 mil, que é feito o depósito através de qualquer forma, é difícil reaver esse dinheiro.